Acabei de comprar na Braddock Store, acabou de chegar as minhas camisas, essa aqui é da Versace, ó, pra quem tem dúvida se é Pima ou não, a qualidade é perfeita, tá? Tecido gostosinho, aqui a etiqueta, ó, olha que show, mano, que show, essa camisa é uma estampa linda, 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 essa aqui é azul, vai comprar uma preta com dourado, uma preta e branca, linda demais essa daqui, e essa branca com dourado, e também tem mais duas aqui, que essa aqui como são pra presente, eu não abri. Essas daqui, eu comprei cinco camisas, vieram seis, porque uma das cores que eu queria não tinha, eles acabaram dando uma de brinde, muito obrigado Braddock. Ó, agora eu coloquei ela no corpo, ó, meu, tecido gostosinho, ó, elastano, tá? Essa daqui eu achei show demais, mano, ela fica mudando de cor, mano, sensacional. E tem essa preta com dourado aqui, ó, espetacular, pra sair à noite, você é louco, chama muita atenção, linda demais. Aí tem essa aqui, ó, preta com branca clássica, linda, 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 perfeita, ó, gostosinha essa camisa, você é louco. E essa branca e dourada, mano, e é incrível o cheiro, mano, que cheiro gostoso aqui é, você é louco, os caras colocam um perfume, não sei, um amaciante, sei lá, alguma coisa que o cheiro é muito gostoso. É, e é isso, galera. Valeu aí, Braddock, muito obrigado pelo, pela entrega rápida. É isso. Os caras prometeram entregar até o dia cinco, isso que eu peguei aquele sedex mais baratinho, entregou hoje. Rapidão. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente.